Boa noite a todos. Boa noite, doutora Sulemar, doutor Jailton, muito obrigada por vocês que estão iniciando a 21ª semana do Conversão do Nome Provence. Essa semana nós vamos ter lá e hoje a gente tem um assunto bastante relevante que fala do nós, microbiologistas. Eu não vou me estender muito, eu só queria agradecer a todos que estão entrando aqui, dando boa noite, nós tivemos um pequeno atraso, mas isso não é o nosso convite. O seu áudio está travando. Oi, vocês me ouvem? Agora sim, mas está travando. Oi? Melhorou. Oi, estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Estão me ouvindo? Então, vamos começar, né? Acho que está travando aqui meu áudio. Eu vou tentar sair e voltar enquanto vocês vão falando. E eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui conosco, tá bom? Vamos lá, Marcos? Boa noite a todos. Boa noite, doutor Jair, doutora Sulemar, mais uma vez. Doutora Sulemar já é a nossa sócio-atleta aqui do Hora da Paz. Agradeço a todo mundo que está agora numa segunda-feira, agora essa hora aqui, dez pés nove. Lamentamos, a internet é uma caixinha de surpresas, né? Então, a gente tem que estar sujeito a uma segunda-feira onde a internet não quer colaborar. Mas vamos que vamos. A gente tem palestra até sexta-feira. Hoje, muito interessante. a gente vai falar justamente da microbiologia. Retornamos à microbiologia e a sua interação dentro do ambiente que a gente trabalha. A gente vai falar com a doutora Sulemar, bióloga especialista em microbiologia clínica da Federal de Goiás e doenças parasitárias infecciosas pela ITH. E teremos a participação especial hoje, doutor Jair, o São Lobo, diretamente de Recife. É Recife? Sou do Recife, mas agora estou no Rio. Está no Rio? Ah, então está pertinho da gente aqui. Biomédico pela Federal de Pernambuco, especialista em micro pela Federal de Pernambuco, mestre em biomol e aplicada pela Federal, doutor em medicina tropical pela Federal de Pernambuco e pós-doutorando pelo Fundão, pela UF, de microbiologia. Seja bem-vindo vocês, doutor Daíl, doutora Sulemar, para falar de novo, a gente tomar uma nova abordagem da interação da microbiologia nesse ambiente que hoje está todo mundo querendo falar mais sobre isso. Quem vai começar? Começa por onde? Doutora Sulemar? Toda sua. A próxima hora é toda sua. Obrigada. Quero agradecer, primeiramente, o convite da Janaína, do Micromeio, sempre com muito carinho, vem convidar, nos convidar para passar um pouquinho do que a gente sabe, que eu acho que tudo contribui para o crescimento de todos os que escutam. Então, queria agradecer, pedir desculpas pelo atraso aí, conforme o Marcos falou, hoje a internet está com preguiça, segunda-feira, então está com um pouquinho de preguiça. E quando a Janaína convidou a gente para falar, para fazer essa live, eu fiquei pensando, falei, qual o tema que a gente poderia abordar, poderia falar, aí eu chamei meu amigo Jailton, falei, Jailton, vamos comigo lá falar algum tema, ele, não, Sulemar, vamos falar de microbiologista, vamos dar ênfase para a nossa profissão, eu falei, nossa, que bom, vamos mesmo, porque é um momento, um momento importante que a gente está passando agora, e a gente está vendo a nossa valorização em questão como profissional, né? Então, está sendo, assim, importantíssima essa parte de valorização do trabalho do microbiologista, né? Porque eu vejo, assim, a evolução, eu vejo a evolução quando eu iniciei na micro, porque quando eu iniciei na micro, os médicos ligavam no laboratório e falavam, assim, eu quero falar com a menina que semeia os materiais, eu atendia, respondia, tudo que precisava, com o passar do tempo, eu preciso falar com a menina que identifica a E. coli, aí, ó, já melhorei um pouquinho, né? Depois, agora, com o passar, depois da pandemia, até um pouquinho antes, agora eu quero falar com a microbiologista. Então, isso aí eu já sei que, né? Então, foi uma evolução, né? Então, a gente viu a importância do microbiologista dentro do caso clínico, dentro do controle de infecção, né? Então, eu acho que está, é um tema importante, atual, né? E que a gente tem que valorizar e verificar o que que, por que que a gente está, qual que é a importância realmente do microbiologista, né? Pode passar, Marcos, por favor. Então, o microbiologista, ele dá um suporte no diagnóstico, né? Como eu falei, no tratamento das infecções de doenças infecciosas. Então, o microbiologista está ali para auxiliar o médico a um tratamento inicial. Dá um norte para o médico. O paciente chega e ele não sabe, né? O que que é ser um gram positivo, ser um gram negativo, ser um vírus, ser uma bactéria. Não sabe. O microbiologista está ali para orientar. Então, olha o papel, a importância que tem, né? O microbiologista nessa parte. Porque ele vai auxiliar, ele vai dar um norte para o médico em questão de um tratamento, né? Mesmo que seja empírico, até sair o resultado definitivo, esse resultado inicial é importantíssimo, né? Então, isso é o papel do microbiologista. E eu acho que a microbiologia seja a área dentro do laboratório que mais mobiliza o profissional para estudar, para aplicar os seus conhecimentos e as decisões importantes, né? Então, eu acho que a microbiologia é muito ativa e muito... Todo dia você tem que estar estudando, todo dia você tem que verificar o que tem diferente, porque às vezes você... Às vezes fica naquela questão de não ir atrás de um estudo, de não ir atrás de uma informação, você pode estar liberando o resultado errado. Então, a microbiologia é muito dinâmica. Então, você tem que estar... O microbiologista, o profissional que ele mexe com essa parte, tem que estar sempre atento, né? Então, a importância do microbiologista desde o início, mas agora que a gente está tendo esse reconhecimento, é fundamental. Pode passar, por favor. Jair, estou agora e pode falar a sua parte. Então, gente, boa noite mais uma vez. Eu queria agradecer a toda a equipe do Micromeio pelo convite, a minha colega, que eu tive a honra de conhecer ano passado, Sulemar, também por mais essa parceria. Então, acho que está mais do que na hora da gente falar um pouquinho sobre nós. A gente sempre, quando faz palestras aqui ou em outro lugar, a gente fala sobre as bactérias, sobre a resistência, mas e quem está por trás de tudo isso? Então, a gente, o microbiologista, quando a gente fala em controle de infecção, sempre se pensa apenas no médico infectologista. Só que por trás daquele médico tem toda uma equipe dando suporte, como o Sulemar muito bem falou. quando o médico ele vai, o paciente está entrando na UTI e com suspeito de alguma infecção, ele precisa de imediato iniciar uma terapia empírica com antimicrobianos. Então, se a gente do laboratório consegue identificar os micro-organismos presentes naquele ambiente, na UTI ou qualquer setor, e a gente consegue traçar para ele um perfil epidemiológico dos micro-organismos prevalentes naquele ambiente o perfil de sensibilidade, então a gente vai conseguir nortear, como o Sulemar disse, a terapia empírica. Porque na terapia empírica é algo aleatório. Pega-se um antibiótico, que cubra contra-organismos positivo, outro mais direcionado para-organismos negativos e administra. A partir do momento que eu tenho dados epidemiológicos, eu vou conseguir fundamentar essa terapia. Então a gente vai conseguir através disso fundamentar o uso racional de antimicrobianos, consequentemente a gente vai diminuir a incidência de micro-organismos multiresistentes. Além disso, usando antimicrobianos de forma adequada, a gente vai reduzir custos. Então tudo isso é muito bom também para o hospital, para a parte financeira que vai reduzir custos graças ao trabalho que a gente vem desenvolvendo diariamente no laboratório. Então uma outra coisa importante que aconteceu muito em relação à pandemia é que as ferramentas de tecnologia viraram grandes aliadas tanto do microbiologista quanto das comissões de controle de infecção hospitalar. Porque aqueles pacientes que têm infecções críticas, paciente UTI, paciente com sepsis, quanto mais rápido a gente consegue liberar para um médico um grano, para quem tem um mal de tofe, a identificação de questões diminutos após a positividade da garrafa de hemocultura. Então quanto mais rápido eu libero, mais rápido o profissional vai poder interagir de forma mais assertiva para cuidar daquele paciente. Então quanto mais rápido eu trato, maior chance de sobrevida do meu paciente. então mais uma vez a importância da gente falar sobre isso é para que o pessoal entenda que não há um trabalho individualista entre médicos, laboratório, não, é todo mundo interligado e todo mundo trabalhando junto a gente vai ter um trabalho que quem vai lucrar com isso é o nosso paciente. Pode passar, Marcos. Então essa tabela essa figura ela traz para a gente alguns micro-organismos que já faz algum tempo que a OMS vem alertando sobre a periculosidade associada a esses micro-organismos devido tanto a sua elevada prevalência de forma geral no mundo como também em relação ao perfil de resistência desses micro-organismos. Então a OMS ela classificou os micro-organismos em três categorias os micro-organismos de níveis prioritários de prioridade crítica onde a gente vai ter pseudomonas aerosiginosa acinetobacter baumani ambos resistentes aos carboapenêmicos e as enterobacteriales também resistentes a essas drogas. Então se a gente for parar para pensar a gente nem precisa ir para os níveis de baixo esses são os micro-organismos que a gente tem tido uma grande incidência no Brasil todo. Esses três grupos de bactérias esses dois não fermentadores a pseudiacinetobacter e as enterobacteriales resistentes a cefaloscorina de terceira geração e aos carboapenêmicos onde a gente tem a clevisiela dentre todos eles como grande vilã enterobacteriales porém de acordo com a região do país a gente pode ter uma diferenciação mas a cleve está sempre ali beirando o primeiro lugar e o acineto como grande vilão acho que de todos os locais do Brasil pode passar então é só complementando a questão do que o Jailton falou sobre esses micro-organismos todos esses a gente já conhece já conhece a E.coli a pseudomonas o acineto mas só que o mecanismo de resistência deles está mudando né então ele teve uma mudança significativa que isso faz com que o microbiologista tem que se atentar com isso não é mais o perfil de um ano atrás né então isso aí é super importante essa questão dessa tabela e saber que o microbiologista não está só na identificação ele tem que estar atento também nesse mecanismo de resistência né e a questão do no setor de microbiologia tem protocolos né porque a gente não tira da nossa cabeça para fazer nada né e tem muita gente que acha que a gente que faz as normas né não você está falando lá onde eu trabalho não é assim eu quero fazer desse jeito não é então a gente segue protocolos para quê para que tudo ocorra da melhor forma para que tudo é todo o resultado desde o início até o final seja corretamente para a gente estar liberando um resultado fidedigno né um resultado conforme o que o paciente precisa né então uma coisa que eu sempre estou falando é a parte da coleta coleta de material microbiológico eu sempre falo que o resultado liberado pelo microbiologista é consequência da coleta né e pelos estudos pelos estudos que vem fazendo é 65% dos erros são da coleta lá no pré-analítico então isso aí falta muito não só é não só é é esqueceu educação continuada sempre é treinamento é treinamento é treinamento é treinamento isso não só treinamentos mas também aquela é aquele comprometimento daquele profissional de querer aprender de querer fazer o certo porque tem uns que querem outros não né outros não tem muito interesse né então a gente fica na mão né dessas dessas pessoas às vezes que prejudicam né toda essa parte desde o início então a parte da coleta nesses estudos 65% é erros na coleta né e também na questão do erro de coleta de transporte armazenamento também ele favorece o erro também favorece no desenvolvimento da microbiota aonde que a gente vai tá identificando e liberando fazendo um antibiograma de uma microbiota e o paciente vai ter um tratamento inadequado vai ter falha terapêutica vai continuar com a infecção né então o início da microbiologia começa ali na parte de coleta lá no pré-analítico eu acho que ainda começa antes começa lá na recepção né eu acho que começa lá na recepção eu acho que todo mundo toda essa equipe tem que ser ó sempre bem lapidada viu pode passar Marcos por favor quer complementar sim eu acho que só um momento pode falar Janina pode voltar falar não o que eu ia falar é que quando a gente fala fala Jana travou ih travou oi oi gente eu peço desculpa meu som tá muito ruim vocês estão me ouvindo? estamos eu tô ouvindo vocês estão me ouvindo? quando a coleta muitas das vezes a dificuldade até é menor né quando claro a admissão né ali do o médico quando faz essa solicitação ele já precisa informar que o material de microbiologia é uma que tem não é que se diz é o o o frasco adequado é uma série de coisas né na recepção na admissão como a doutora Sulemar falou tem essa importância de estar treinado para lado como feito mas a gente tem um agravante na na microbiologia que eu não sei se vocês que é o é o é o de recebimento de amostra e que o médico vai fazer o suave e coloca o líquido dentro do suave né ele coleta o material coloca um pouco de líquido dentro também né e manda pra gente dentro do suave porque ele não tem o frasco né então quem estiver assistindo acho que é importante como vocês falaram no início esse diálogo teve o enfermamento dos cirúrgicos dos locais já vem com a coleta pra gente né a gente entendeu o conceito que você falou Janaína mas a gente não entendeu o que você falou mas a gente entendeu o conceito a gente entendeu o que você queria falar é porque você falou você falou em questão do frasco vindo adequado né do médico às vezes colocar dentro de um suave o líquido e mandar pra gente fora às vezes vem um suave seco dentro desse suave né não tem nem mais gel mas tá sequinho mas tem o suave lá dentro na verdade na verdade eles mandam pro laboratório de micro das mais diversas maneiras né e lá no final o problema é do mal de toffe isso é com certeza se vira né mais ou menos isso mesmo é mais ou menos isso isso aí quando tem o mal de toffe né quando não tem eu tô usando o exemplo que eu passei por isso pela minha vida várias ocasiões aonde você a culpa é sempre da metodologia final na hora final é a metodologia isso aí você vai falar com a assessoria científica assim pega todos os detalhes desde a hora que foi coletado lá no interior de não sei aonde então tipo a hemocultura passou passeando pelo Rio de Janeiro inteiro chegou no laboratório no final do dia já tem crescimento na garrafa seja ela da bebê ou da Belmerê ou da Probac você coloca no equipamento óbvio que vai dar problema e o problema foi do laboratório tipo eu mandei pro laboratório o laboratório não fez direito agora eu vou ter que coletar uma nova hemocultura e eu que tô ruim então na verdade é tipo o laboratório recebeu aquilo e às vezes você não tem né vocês que estão na parte final né estão hoje na parte final às vezes você não tem como falar não vou receber essa amostra não eu me recuso a receber essa amostra às vezes quem tá na recepção nunca fala isso não eu vou receber só que uma vez que o laboratório receba a amostra da maneira como ela vier vai ter que se virar pra dar jeito naquilo porque se lá no final tiver que ocasionar uma nova coleta aí a culpa é sempre do laboratório isso hoje mesmo eu tive um exemplo que me ligaram perguntando se eu poderia pegar uma amostra pra cultura que tinha ficado 30 minutos dentro do formal eu falei não eu vou pegar ah mas eu tirei já lavei e eu já não mas eu não vou receber eu não vou receber aqui não é museu entendeu eu falei não vou receber eu falei ah mas por que eu falei não se a gente tá tá atrapalhando o resultado do paciente porque o paciente vai estar esperando o resultado chega 4 dias e ele sabe o que tá fazendo errado eu não vou fazer eu não sei se você vai falar lá na frente vocês vão falar mas acho que uma coisa que vale a pena pontuar não puxando o saco pra microbiologia que eu já fui mas já puxando nesse momento é que nós somos a única área que trabalha com ser vivo isso a gente não trabalha apertando o botão pega o sangue e a máquina conta lá ou você tá grávida não tá ou faz a contagem de emácia é uma coisa estática estática a tua glicose tá alta ou tá baixa não existe meio glicose alta agora a gente trabalha com o bicho que você tá esperando ele ir pra direita o bicho vai pra esquerda você tá esperando ele ser sensível ele é resistente e no final a CCH falando com o médico falando com o paciente é tipo assim olha o antibiótico não dá certo vou ter que trocar então quando você fala tem que trocar o antibiótico pro paciente isso pega na nossa casa a infecção urinária olha vai ter que trocar o antibiótico por quê? então aquilo que você fez era errado? aquilo que você passou no início era errado? não acontece que as coisas mudam o laboratório deu um resultado é outro bicho é outra pra quem não é da área ou quem não tá no conceito do que é a microbiologia é complicado porque acha que apertar o botão e vai embora vai embora é isso mesmo é essa visão mesmo porque eles falam assim dá pra liberar com urgência eu falo olha se a bactéria crescer não depende da gente né se crescer a gente consegue fazer alguma coisa se não né mas nessa questão de protocolos de todos os exames que a gente precisa fazer uma etapa fundamental é a coloração de grã né a bacteroscopia que é o exame assim inicial de um diagnóstico presuntivo porque ele não é tá baixo? não é básico ah isso básico eu entendi básico não é básico o grã é básico é porque assim apesar de toda a tecnologia dentro da microbiologia automação biologia molecular a coloração de grã continua sendo um exame fundamental pra identificação né pra dar um pontapé ali pro diagnóstico do paciente né pro médico um auxílio pro médico né então ele não é um resultado definitivo mas é um diagnóstico presuntivo que vai auxiliar o médico a dar um começar um tratamento principalmente em ambulatório né ambulatórios ou então paciente de UTI que tá precisando de um início de um medicamento quando o paciente ainda consegue esperar o resultado final tudo bem mas tem pacientes que não tem como esperar então a coloração de grã é fundamental né é fundamental e aí o que que ela o que que é essa coloração de grã é ela ajuda né o microbiologista a diferenciar os grandes grupos né o grã negativo o grã positivo a morfologia se é um coco se é um bacilo então isso aí ajuda demais no diagnóstico pro médico né pra o resultado inicial pro médico então tem algumas algumas etapas fundamentais que o microbiologista ou né ou profissional ali que está fazendo essa metodologia tem que estar sempre atento por quê? porque por exemplo se ele pega se ele vai fazer a bacterioscopia de materiais né do material mesmo biológico é mais tranquilo mas em questão de se você não corar corretamente se não deixar o tempo certo do corante se não descorar a quantidade certa você vai ter também um resultado errôneo né pode ter um resultado errôneo então tem que ter cuidado porque às vezes as pessoas acham que a bacterioscopia não a bacterioscopia é né é água com açúcar mas não é né é um exame muito cheio de detalhes o exame tem que ser muito bem realizado porque senão você dá um resultado errado pro médico e ele tá aguardando ali o seu resultado pra dar um início e olha a responsabilidade que a gente tem com isso né então a gente tem que saber em questão de procedimento de tempo tudo isso aí influencia no resultado do da bacterioscopia final e uma coisa importante que eu sempre falo é a questão na hora que você vai fazer como eu falei se for do material biológico é mais tranquilo mas você tem que ter muito cuidado na coloração se for pós cultura da colônia tem que sempre pegar escolher sempre colônias mais jovens porque colônias velhas né materiais placas que ficam muito tempo na estufa você vai fazer um grã ali as bactérias já não conseguem mais reter né a parede celular não consegue reter mais o cristal violeta e você pode ter um resultado uma bactéria que é grã positiva você pode ter um grã negativo ali e aí aí você passa um grã negativo o médico vai dar o que medicamentos vai dar antibióticos relacionados daquela bacterioscopia que você liberou e aí vai acontecer o que crescer um grã positivo no outro dia e aí o que a gente vai falar eu sempre brinco vamos passar um óleo de peroba e vamos ligar para o médico e falar o que aconteceu então a gente tem essa questão que a gente tem que ter muito cuidado com isso então a bacterioscopia o grã não é um exame simples é muito detalhe tem que ter muito cuidado com isso substâncias inibidoras outro também outro processo também importante por exemplo suave com carvão tem algumas bactérias que elas são esse carvão é tóxico então às vezes chega para a gente esse carvão em coletas que não são de bactérias que precisa dessa conservação dessa substância e aí o que acontece não cresce não tem nada ali no suave a gente faz a lâmina vai fazer o grã não tem nada a gente libera o que? o resultado negativo e aí tem alguma coisa mas o que pode ter acontecido? a substância que inibiu o crescimento que inibiu ali matou a bactéria e a gente não conseguiu ver então são detalhes que influenciam na qualidade da amostra da qualidade da coloração então o grã ele auxilia também na quantidade de micro-organismo a gente vai falar a quantidade se tem pouco se tem muito se tem vários se tem raros vai falar quais micro-organismos que tem nessa amostra e a qualidade da amostra também então o grã é rico em muitas informações e isso para o microbiologista é importantíssimo então não é a automação não é a biologia molecular que vai tirar essa essa grandeza do grã da rotina de microbiologia quer acrescentar alguma coisa Jair quero sim então gente eu costumo dizer principalmente para quem está começando agora que o grã eu acho que ele é o grande aliado do microbiologista quando a gente está começando na micro o grã tem que ser o grande aliado está na dúvida melhor do que você perder um cartão colocando no Vitek no Fênix uma bactéria que é grã positiva no cartão de grã negativo perde um pouquinho de tempo faz uma coloração de grã naquela amostra e só coloca no equipamento se tiver certeza mesmo se você for fazer um teste manual da mesma forma porque senão você vai perder tempo no outro dia vai ter que repetir o exame e além disso eu costumo dizer que o grã ele embora ele seja assim tem uma certa simplicidade mas ele também é muito auxiliador no diagnóstico a gente tem que casar muito o resultado do que a gente está vendo na cultura com o grã então por exemplo muita gente tem preguiça muito microbiologista tem preguiça de fazer a secreção vaginal porque fazer secreção vaginal na microbiologia não é algo fácil porque a gente tem que ler a placa o crescimento na cultura a gente tem que fazer exame direto para pesquisar tricomonas leveduras e a gente tem que casar tudo isso com o grã então no grã a gente vai conseguir ver se tem microbiota normal se a gente tem alteração de microbiota se a gente tem clucel que vai ser indicativo de gardinerela que muitas vezes a gente não consegue visualizar na cultura mas no grã a gente consegue fechar esse diagnóstico da gardinerela além disso como o Sulemar já falou lá no começo o grã ele é protocolo então ele segue muito tempo se a gente não respeita o tempo entre as etapas a gente pode falhar já aconteceu comigo de uma técnica num laboratório que eu trabalhei que ela passava até dois minutos descorando com álcool então tipo mesmo que é grã positivo ele vai perder o corante ele vai se tornar vai se corar com o contra-corante que é a fucsina e a gente vai liberar como grã negativo e aí se você é aquele microbiologista que só vai avaliar os resultados isolados você vai liberar o resultado do grã como grã negativo é como o Sulemar disse aí no outro dia quando você vê a cultura grã positivo qual é a sua cara que você vai abrir um chamado de uma grã negativa e no outro dia você vai ter que fazer uma corretiva dizendo ó eu errei aqui porque a técnica é igual à oração então a gente tem que ter também muita certeza disso além disso o tipo de amostra que chega pra gente ela também ajuda juntamente com o grã a dar um direcionamento no diagnóstico então se a gente recebe um LCR e vejam também o quanto que o grã ele pode ajudar como também atrapalhar se você não fizer direito então se a gente pega diplococos grã positivo no LCR a gente já tem um indicativo que pode ser o pneumococos mas se a gente tem diplococos grã negativos a gente já pode ter uma lei séria então uma simples troca aí vai mudar totalmente o meu diagnóstico então o grã eu costumo dizer que é simples mas qualquer falha ele pode atrapalhar totalmente a vida do microbiologista do mesmo jeito que ele ajuda ele pode trabalhar pode passar lá e a outra etapa também importante dentro da rotina de laboratório e também tem protocolos é o isolamento do micro-organismo o isolamento ele tem que ser o isolamento consiste na cultura tem que ser pura pra você dar andamento em amostras pra você dar andamento na sua naquela cultura tem que estar pura eu já vi várias pessoas trabalhando com a placa lotada de placa de colônias vai lá pega uma pega outra gente eu morro o coração chega palpita quando eu vejo aquilo então a gente tem que ter cuidado com isso porque teve polimicrobiano a gente tem que fazer isolamento tem que isolar porque uma pode atrapalhar a outra na hora do resultado aí vai dar uma bactéria que você nunca viu e vai falar nossa eu descobri uma bactéria nova não é não descobri uma bactéria nova foi a mistura que fez que era pra ser beijinho e saiu brigadeiro então isso aí é importantíssimo na questão do isolamento do isolamento do micro-organismo começando pela cultura pura quantificação de colônia oi? rapidinho e além disso se o semeio não é feito de forma correta vai atrasar totalmente nosso diagnóstico porque a gente vai perder um dia precisando re-isolar aquelas colônias pra poder fazer os testes de forma correta porque tipo quer você faça pelo método automatizado ou manual a gente vai obter um resultado vai e vai enlouquecer como você disse que bicho é esse? que bicho é esse? é novo e vou precisar acrescentar também e se for feito um teste de sensibilidade com essa colônia misturada gente é um perigo isso aí isso daí é caso de polícia viu é bem problemático é tem que ter muito é porque o pessoal pode pegar resistência de um ou de outro o teste totalmente é totalmente complicado já aconteceu já aconteceu eu já vi uma resistência absurda na bactéria e quando foi ver o repique primário estava misturado estava cheio estava misturado porque as vezes é uma colônia bem por baixo assim a gente tem que ter um cuidado o olhar tem que ser muito observador a leitura não pode ser tão rápida muitas das vezes isso é importante isso que vocês estão falando a gente fala em questão da leitura de placas mas a leitura de placas é fundamental na hora que você está fazendo a leitura de placas ali de 24 horas do semeio gente é super importante porque as vezes você fala não põe um para estagiário fazer não essa parte eu acho que cabe a nós fazermos isso porque a gente tem aquele olhar a gente vai ver microbiota a gente vai ver se tem outras colônias junto então acho que essas partes assim é fundamental e importante o microbiologista estar atento para isso outra parte importante também é a quantificação das colônias porque tem materiais que a gente precisa de uma quantidade para dar andamento na amostra por exemplo uma aspirada tracheal a gente precisa de uma quantidade de colônias para dar andamento na amostra se for menos pode ser contaminação pode ser colonização e tem muita gente que acha cresceu já é já tem que dar andamento já tem que dar andamento mas se tem um protocolo a gente tem que estar seguindo então essa questão da quantificação de colônias é muito importante na questão de alguns materiais agora se for um material estéreo não tem questão de quantidade de colônias é o que cresce a gente tem que dar andamento são particularidades diferentes são coisas diferentes então a gente tem que ser analisado com muita responsabilidade esses dias teve uma amiga minha que falou assim mas Su e se eu não liberar isso aqui e o paciente morrer eu falei não mas aqui a gente está analisando para o médico verificar o que que ele vai com a clínica do paciente o microbiologista tem que dar esse apoio para ele e não liberar tudo que vai que vai crescendo né porque tem que ter a quantidade tem que verificar a questão de microbiota a questão da urocultura eu sempre falo questão da bacteriúria né a bacteriúria é assim é um ponto importante que ela desenvolve mas se não tem sinais e sintomas os médicos não tratam então é importante fazer o que você está colocando um laudo uma nota uma nota no rodapé para mostrar para o médico que é uma bacteriúria você não precisa fazer ali a identificação você não precisa fazer o antibiograma se não tiver sinais e sintomas e se não for dentro do do protocolo que é o que as gestantes são pacientes que vão fazer tratamento vão fazer cirurgias né urogenitais que aí precisam sim de tratamento de bacteriúria né então libera assim a torta direita essas culturas isso aí o microbiologista tem que estar barrando por quê porque isso aí aumenta a resistência bacteriana então tem 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 profissionais tem médicos que chega com o paciente chega com o resultado ele prescreve o antibiótico e o paciente confia naquele médico e toma o antibiótico e com isso vai virando aquela cadeia de né de matando a microbiota o paciente vai ficando mais debilitado vai aumentando as infecções as bactérias vão ficando mais resistentes então o microbiologista tem que ter essa atenção dentro da análise na hora da da leitura né então é importante isso só fazendo uma lenda uma outra coisa importante é que tipo embora a gente não goste mas infelizmente a gente tem que também estar se metendo no serviço de outros setores porque atrapalham a gente porque nesse caso que você falou quando a gente pega uma urocultura que não tem contagem de colônia como a gente sabe né geralmente acima de 100 mil colônia aí você vai olhar o sumário pra dar uma consultada pra ver se vale a pena ou não considerar aí tá lá numerosas bactérias dois leucócitos nitrito negativo aí liga um médico questionando como é que no sumário tem numerosas bactérias e você liberou uma cultura negativa então se não aí como você falou antes se não tem o cuidado na coleta da urina na conservação e aí vai atrapalhar totalmente o nosso serviço porque geralmente não contestam eles vão contestar a gente como é que no sumário saiu rapidinho tem muita bactéria e na nossa cultura que demora dias né de 24 com 28 horas a gente liberou negativo então isso é outra coisa que a gente tem que estar além de tomar conta do nosso serviço a gente tem que estar prestando atenção no serviço que pode interferir no nosso com certeza mas aí a gente sabendo o protocolo a gente nós sabendo sabendo o protocolo sabendo é é quais são os fundamentos de cada coisa eu acho que facilita pra gente trabalhar aí sim a gente tendo embasamento a gente pode ir lá e falar ó vamos fazer certo vamos fazer sim né eu acho que nós microbiologistas a microbiologia é considerada ali os chatos do laboratório mas tem que ser né porque na hora do resultado ali ó o resultado da Sulemar liberou né então isso aí é você tem que é ter que ser eu falo que a gente tem que ser rapugenta mesmo porque é o trabalho da gente é o nome da gente que tá ali né em risco então é importante a gente é é ir lá e falar e discutir né sendo amigável tudo mas tem que discutir essas questões né é importante né e outra coisa importante também são as realizações de provas de identificação de suscetibilidade né pra ir o isolamento do micro-organismo então tem provas de identificação que vai afunilar ali o resultado do isolamento né mas é você vai fazer algumas provinhas algumas coisas que vai ajudar no resultado mais rápido porque quanto mais rápido a gente fazer essas técnicas fazer todo o processo corretamente o paciente vai sair beneficiado porque se ele tiver no hospital já usando uma medicação de um antibiótico de amplo espectro da hora que se sair algum resultado parcial alguma coisa mais rápida a gente vai conseguir diminuir o tempo de internação se o paciente tá esperando o resultado pra iniciar o antibiótico às vezes tá sentindo dor alguma coisa é outro ponto importante também então a gente fazendo todo o processo corretamente desde lá da coleta da recepção coleta bacteroscopia isolamento tudo certinho a gente vai ter essa qualidade e vai conseguir liberar o quanto antes né e as técnicas de semeio também outra coisa importante que a gente tem que saber esgotamento né estria simples quais os materiais que a gente semeia por esgotamento por estria simples isso aí tudo ajuda é como o Jailton falou que a questão do semeio também é importante porque se você faz um semeio por esgotamento você vai ter colônias isoladas que você vai conseguir fazer o seu a sua o seu processo de identificação o processo de suscetibilidade mais rápido e se você fizer também às vezes o material o material é estéreo você faz estria simples para ter mais né mais colônias para ver se cresce mais as as bactérias né então todo o processo é importante desde a da do isolamento desde o semeio né a quantificação que você vai fazer leitura de placas e todo o processo tudo isso aí engloba para o resultado sair correto quer acrescentar Jair não tudo tranquilo pode passar isso já foi outra coisa importante como eu já tinha falado né para o sucesso do isolamento laboratorial o conhecimento da microbiota envolvida ali naquele material é super importante uma coisa que eu sempre falo são as culturas de coprocultura né as culturas de de pesquisa de de patógenos do do intestino então é tem muitos laboratórios que não finalizam o resultado com a sorologia como o intestino é rico em enterobactérias então o que vai crescer a maioria ali é enterobactérias e aí às vezes cresce no meio de cultura no SS no EBM algum meio que eles usam para esses semeios e aí o que que acontece eles liberam por ele isso aí faz o que o paciente vai tomar antibióticos sem necessidade vai né vai ter um tratamento que não precisa que às vezes é a microbiota que desenvolveu então o microbiologista tem que estar atento nessa parte de conhecimento da microbiota envolvida né a orofaringe por exemplo faz a coleta cresce bactérias da microbiota ali da parte de orofaringe tem tem laboratórios que liberam faz identificação antibiograma sem necessidade né então o conhecimento ali dessa parte aí é importante para que o resultado seja fidedigno né outra coisa importante são os meios de cultivo quando chega o material o responsável microbiologista o técnico ele tem que estar ali ele tem que saber essa parte né de de meios seletivos ricos suplementados então chega um material aonde que eu vou colocar aonde que eu vou semear esse material né então se for um material por exemplo um líquor eu tenho que eu tenho que semear em materiais ricos suplementados né não é num meio seletivo eu tenho que semear em meios que vão favorecer o crescimento daquelas bactérias que ali é o habitat né porque elas ali estão ali mais difícil de crescimento elas são fastidiosas como estreptococcus neisseria então tem os meios suplementados e específicos né pra gente semear então tem que estar atento com isso aí a questão da atmosfera temperatura adequada também outro ponto importante porque às vezes coloca o micro-organismo precisa de de diminuição de CO2 né de O2 e tem que colocar nas jarras né de CO2 então às vezes não sabe dessas técnicas e isso aí é importante pra quê? Quanto mais rápido você ter um resultado mais rápido o paciente vai ter um diagnóstico né então isso aí são detalhes protocolos que tem que ser seguidos né outra coisa importante é o tempo de incubação tem mais ou menos um ano e meio a gente sempre liberava as culturas em 48 horas até 72 horas de um ano e meio pra cá a gente começou a perceber crescimento de micobactérias com 5 dias aquelas crescimento de micobactérias de crescimento rápido em secreções de feridas principalmente secreções de mama secreção de ferida de algum procedimento cirúrgico né então a gente passou a deixar mais tempo incubado a gente passou a deixar 5 dias e com isso a gente tem assim ó não identificado a gente tem observado o crescimento dessas micobactérias né bastante então o que que a gente faz como a gente não faz a cultura lá no laboratório a gente faz o ZIL faz o ZIL dá positivo a gente chama a vigilância sanitária a vigilância sanitária passa lá e leva pro LACEN pra fazer a identificação então é esse procedimento que a gente faz e com isso tem crescido bastante depois o tempo que a gente tá deixando que às vezes a gente deixava 3 dias a gente tá deixando 5 e com isso a gente tá conseguindo pegar às vezes as bactérias que o médico às vezes nem tá suspeitando né então a gente tem que ter também o microbiologista tem que ter essa expertise na questão do tempo né do tempo vamos deixar mais um pouquinho né se a gente liberava com 3 dias a gente ia perder esses 2 dias com o crescimento da micobactéria né e quantos pacientes a gente já conseguiu um diagnóstico que o médico não tava esperando né eu fico feliz com isso porque o paciente tá tendo tratamento e tá tendo o resultado né tá sendo curado né eu fico feliz com isso algum algum complemento já ele caiu então pode passar Oi gente essa segunda-feira tá preguiçosa Oi tá conseguindo me ouvir tá sim sim estamos ouvindo em relação a micobactéria a gente tem que lembrar também de nocardia né doutora Silemar nocardia também né que também exige um tempo maior dependendo da na verdade assim é uma pena que os materiais muitas das vezes não a gente não recebe com a indicação clínica né com o pedido médico né com a indicação clínica né isso dificulta muito às vezes na hora da gente trabalhar com esse tipo de material né e aí às vezes você entra lá aquela coisa tudo que vocês conversaram lá no início né que é o admissão né que é o contato que é a maneira como vem o material enfim entra uma série de coisas e está sendo bem bem importante esse assunto porque a gente só complementando enquanto o professor Jair o Tom está organiza é porque a gente está aqui então tá então vamos vamos prosseguir então vamos prosseguir depois eu falo dando continuidade ao que o Sulemar falou uma coisa extremamente grave que a gente aconteceu no laboratório que eu trabalhava era o seguinte a gente a noite recebia muita secreção traqueal aspirada traqueal e aí aspirada traqueal é uma amostra rica em micro-organismos como o Sulemar falou é uma cultura quantitativa o que aconteceu nesse laboratório um plantão específico de técnicos que eram tinham que dar suporte na microbiologia à noite já que não tinha ninguém eles costumavam não processar as amostras porque eram muitas amostras e nesse laboratório o protocolo pedia para que a gente fizesse a diluição seriada para semear é tipo chegar a um série secreção extraqueagem eles deixavam lá na triagem e quando era de manhã eles colocavam para dentro como se estivesse chegando naquela hora e aí tipo isso interfere totalmente na qualidade da nossa cultura do nosso exame porque uma amostra que poderia ter dado negativa com essa proliferação de micro-organismos ela provavelmente iria positiva então é como o Sulemar falou se não tem comprometimento também da equipe envolvida isso atrapalha totalmente o nosso diagnóstico certo uma outra questão como a gente estava falando eu acho até que quem quer estudar microbiologia antes de saber o que é patogênico tem que saber o que é microbiota tem que saber o que é próprio para não estar liberando o que é normal como sendo patogênico para evitar que a gente libera o resultado para o médico e ele faça uso de antibiótico desnecessário naquele paciente certo da mesma forma nesse slide é só para a gente relembrar o seguinte é imprescindível que a gente saiba e treine a nossa equipe para saber de acordo com um tipo de amostra biológica onde é que eu vou semear cada amostra como o Sulemar falou que é uma amostra de orofaringe o que é que eu pesquiso é preciso colocar no água maconca é preciso colocar no chocolate qual é o foco então isso até ajuda também na economia de material eu gostaria de fazer um comentário vocês estão falando coisas que de fato também passam já passei muito na minha experiência profissional e tudo mais que é essa questão do material respiratório num plantão quando a gente fala à noite normalmente é um plantão ou se não um feriado é um apelo para os donos de laboratório é essencial que tenha alguém treinado da microbiologia para fazer esses materiais o que acontece muitas das vezes é que aquele profissional que faz outras rotinas de hematologia bioquímica urinária enfim ele vai fazer esse material o material de microbiologia precisa parar para fazer ele não consegue botar no equipamento e fazer outras coisas então tem uma demanda ali que vai exigir do profissional um tempo maior então muitas das vezes esse material muitas das vezes às vezes ele deixa para depois vai deixando para depois o material respiratório vai deixando para depois eu vou falar isso porque eu tenho esse sentimento que o doutor Jair tu colocou de pensar no material da noite para o dia para se filmar no outro dia como se estivesse chegando naquele momento e o que é mais curioso é que normalmente são coletados por fisioterapeutas não sei e normalmente são coletados no período da tarde então é para o final do plantão então normalmente quando a gente está passando o plantão ou se não eles entram à noite que talvez seja o momento que o paciente seja melhor não sei com a rotina da coleta do fisioterapeuta ou do médico que faz a coleta enfim mas acaba tendo esse então assim dos laboratórios pensarem nesse material eu particularmente já tive vontade de ter um laboratório só de material respiratório de verdade sabe quando tem líquor a gente aqui no Rio tem um eu não sei se a a Neurolife é nacional é Marcos vocês tem Neurolife Neurolife ela centraliza de muito lugar porque ela é especialista nisso então mas ela é nacional eu não sei acho que não centraliza aqui no Rio eu acho mas ela centraliza é lá em Jairton algum lugar que vá o líquor só para algum lugar aqui em Goiânia eles começaram a padronizar isso ainda não tem um local específico vai para o laboratório que o médico encaminha ou então que o hospital que o laboratório atende o hospital mas não é não tem um específico sabe não tem porque aqui no Rio a gente tem uma empresa que só que recebe líquor né ela trabalha só com líquor todos os exames líquor e eu já sinceramente já pensei em ter em respiratório todos os exames respiratórios é porque o material respiratório ele tem uma importância muito grande e aí entra uma série de exigências de coleta de não só pensando em cultura mas outras diversos outros vírus diversos outros né e muitas vezes não tem essa referência né até parasito né enfim sem querer te interromper a gente tem uma pergunta pertinente aqui sobre o que a doutora Sulemar falou vamos lá Glitz coloca na da Maria Lúcia isso como incubar cinco dias isolar micobactérias em meios comuns tá crescendo as micobactérias de crescimento rápido elas desenvolvem em meios sangue chocolate até no CPS e no saborô ela desenvolve entendeu e aí a gente tem a gente tem aí quando cresce em todos esses meios eu pego o tubo do saborô tá cheio né então aí eu faço um zil que é a única coisa que a gente tá autorizado a fazer lá por né a questão de estrutura física mesmo então a gente faz um zil dá positivo a gente manda pra vigilância a vigilância manda pro LACEM leva pro LACEM e em dez dias eles mandam o resultado pra gente e dá muito aquela micobactéria abscessos que ela é crescimento rápido então em cinco dias dá pode se tiver igual esses dias teve um médico que tava suspeitando de grã positivo de estáfilo Sulemar você é meio tô mandando a paciente aí e eu já tô suspeitando de estáfilo falei tudo bem cresceu a micobactéria entendeu então assim deixa e investiga que se realmente for vai crescer eu já peguei também em hemocultura teve um paciente com uma micobactéria não tuberculose crescimento rápido né então passou uns três dias pra positivar a garrafa e com 48 horas começou a crescer no chocolate no sangue aí de novo a importância da coloração no grã não aparece nada normal é a gente lembrar de fazer um zil sempre que o grã não tiver aparecendo nada né e a cultura não tiver ainda com crescimento adequado são detalhes aqui no Rio nós tivemos o foco uma vez em cirurgias de mama isso está até publicado o doutor Jorge Sampaio tem uma publicação de um trabalho a respeito desse é o doutorado dele esse surto oi? é o doutorado dele exatamente do doutor Jorge Sampaio que de cultura de micobactérias de crescimento rápido em materiais a gente precisa lembrar que o micobactério está no ambiente então muitas vezes a gente normalmente não é sempre mas a investigação sempre é do uso dos equipamentos de centro cirúrgico que podem estar incontaminados né e você tem ali uma infecção daquele grupo ali depois a gente pode ver o trabalho a Maria Lúcia eu disponibilizo no grupo do nosso grupo do WhatsApp a gente ver o trabalho direitinho mas muito bem colocado com vocês cresce sim em H-Sangue H-Chocolate né e você cresce eu nunca vi isso o Lenar nunca tinha visto ele fica parecendo ele fica parecendo leveduras fica parecendo fosco fosco e na hora que você passa a alça assim ela escorrega sabe fica parecendo moraxela ela fica parecendo moraxela a colônia continua inteirinha assim na hora que você passa no meio ela anda ela anda ela fica firme no CPS entendeu e bonitinha fica meio esverdeada fica bonitinha é no CPS não tinha visto ainda é porque lá no laboratório eu uso o CPS eu falo não é só urinário eu uso o CPS para tudo porque ele me auxilia também né em outros materiais ele auxilia e eu vejo a microbiota vejo né as colônias quantas colônias desenvolveram né que são quantas né morfologias né desenvolveram então isso aí ajuda bastante bacana pode passar por favor então aqui só para a gente reforçar né como o Sulemar falou lá no começo a importância da cultura uma coleta adequada então como a gente sabe para a hemocultura a gente tem protocolos de coleta tempo de intervalo pelo menos dois pares né de hemoculturas a gente sabe que nem todo laboratório nem todo hospital ele segue esse protocolo mas seria o mais adequado tem um laboratório que faz a hemocultura manual então até as garrafinhas manuais que eu não gosto muito muita gente fica olhando né a turvação nas manuais no olhômetro então para mim eu acho isso muito impreciso tem outras pessoas que fazem incubar tudo e após 24 horas realizam o primeiro semeio tem vários protocolos eu prefiro a hemocultura automatizada quer seja utilizando Bactec ou BactiAlert né geralmente quando a gente tem um patógeno verdadeiro até mesmo antes de 24 horas a gente já tem positividade dessa hemocultura e quando a gente tem essas micobatérias leveduras a gente já tem um tempo maior de tempo dentro da incubadora para positivar a garrafa positivando a gente realiza o semeio certo hoje né com o advento do malditof que alguns laboratórios adquiriram Sulemata Sorrinatoa que adquiriu agora o malditof então após esse processo de positividade a gente já tem protocolos para a hemocultura para a urocultura para realizar a distração direta mas lembrando se a gente tem uma coleta inadequada a gente vai atrapalhar totalmente o nosso diagnóstico pode passar acho que o outro pronto só lembrando tudo tem que casar como eu falei a vocês então o grã tem que casar com o que a gente está vendo na cultura então vejam aí que está circulado em cima colônias mucóides crescidas na parte superior tanto no agaçangue quanto no aga maconque então quando eu olhar o grã eu tenho que ver uma bactéria grã negativa já embaixo podem ver que essas duas colônias elas não cresceram no maconque então provavelmente a gente tem uma bactéria grã positiva lembrando existem bactérias grã negativas que elas também não crescem muito bem no aga maconque no meio seletivo e elas vão crescer apenas nos meios enriquecedores então é importante a gente não pensar que se não crescer no maconque é grã negativa é grã positiva sabe porque algumas grã negativas tem dificuldade de crescer no maconque pela questão dos componentes inibitórios que esse meio de cultura tem vou passar eita tá desconfigurou desconfigurou tudo então gente ó na imagem essa da frente logo trata muito do que o Sulemar falou então veja que o Semeio aí tá totalmente inadequado a gente não consegue obter colônias isoladas então houve uma falha será que a semeicultura tava muito molhado e aí na hora que eu coloquei o sangue eu coloquei muito sangue e aí não consegui separar adequadamente as colônias isso aqui não dá pra gente trabalhar a gente vai precisar fazer um novo Semeio ou um repique disso pra trabalhar atrás do lado direito do lado esquerdo da minha tela acho que direito de vocês a gente tem o micrococos micrococos lúteos geralmente a gente tem essa colônia no H sangue amarelo amarelo ouro muitas vezes tá associado a contaminação mas é sempre importante a gente conferir quantas garrafas positivaram tempo de positividade se tiver acesso ao médico a gente avaliar se nosso paciente tem clínica certo e do outro lado a gente tem o estafilococos hemolíticos um estafilcoagulase negativa certo que muitas vezes é escanteado porque muitos laboratórios muitos médicos só consideram o áureo mas os coagulases negativas estão correndo por fora causando muita infecção então a gente por isso que quando eu falei anteriormente em relação ao coletremocultura quanto mais garrafas a gente colhe do nosso paciente mais chance de eu conseguir recuperar uma amostra e maior a probabilidade de realmente se eu conseguir mais de uma garrafa ou mesmo um patógeno de coagulase negativa daquela bactéria realmente ser o agente ideológico daquela infecção então o número de garrafas maiores coletadas dá uma segurança também para quem está liberando esse diagnóstico ter a certeza que não é uma contaminação e sim realmente o agente da infecção da mesma forma a gente tem os bacilos gram-positivos principalmente o gênero bacilos que muitas vezes é considerado um contaminante mas a gente tem também eles causando infecção nesse caso foi um paciente recém-nascido que a gente teve positividade da hemocultura para o bacilos bacilos subtilis e o paciente ele tinha clínica então foi necessário a gente liberar a identificação para o médico e o médico realizou o tratamento do paciente mas também a gente teve lá uma época que teve uma muita positividade de paene bacilos um outro bacilo gram-positivo só que pacientes que não tinham clínica e de setores diferentes e a gente foi atrás para investigar o que estava acontecendo aí volta para o que a gente estava falando lá no começo coleta a gente foi ver que o lote que a gente estava trabalhando a tampa estava toda contaminada por esse bacilo gram-positivo ou seja quem estava inoculando a amostra na hemocultura não estava fazendo a descontaminação da tampa e aí consequentemente estava atrapalhando o nosso diagnóstico e outro nos nossos indicadores atrapalhou totalmente mudou o gráfico totalmente de contaminação coisa que não deveria acontecer se tivesse seguido o protocolo adequado pode passar Sulemar quer complementar alguma coisa? não está completo aí lembrando gente ponta de catéter aqui a gente tem um gargalo da microbiologia a técnica de MAC muitos epidemiologistas não infectos não consideram restado da cultura de ponta de catéter se ela estiver isolada sem uma hemocultura transcatéter por quê? como a gente sabe a cultura de ponta de catéter a gente faz pela técnica de MAC ou também chamada de técnica do rolamento onde somente a superfície externa do catéter entra em contato com o meio de cultura e a gente pode liberar que essa cultura ela é negativa e na verdade dentro no lúmen do catéter a bactéria está formando um biofilme e a gente não vai conseguir liberar isso então quando a gente tem uma hemocultura transcatéter a gente vai conseguir obter a bactéria que está ali dentro por isso que alguns laboratórios não todos ainda já tem descanteado um pouco a técnica de MAC e colocado a ponta de catéter em caldo BHI sonicado para fazer a cultura porque aí aumenta a probabilidade da gente conseguir recuperar o micro-organismo embora que a maioria continue utilizando a técnica de MAC pode passar é professor Jair eu estou só complementando que só complementando gente como eu falei fico aqui assim trabalhando com vocês nesse caso da cultura de ponta de catéter tem protocolo também que faz a coleta do catéter uma amostra funciona para a hemocultura e depois uma periférica e aí só vai retirar o catéter se tiver a contaminação na hora de fazer é a mesma avaliação dentro do laboratório mas ao invés de retirar o catéter para a cultura funciona do catéter a hemocultura a gente tem uma 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 live da doutora Goretti com a doutora Carmen Quassa isso e que elas comentam sobre isso quem quiser mais assim conteúdo em relação a isso mas também tem esse tipo de protocolo é que a gente fala de microbiologia é vasto né assim é tudo é muito tudo é muito não chega a ser subjetivo porque a gente tem protocolos mas tudo é muito tem que ser considerado como o senhor está falando desses micro-organismos que são saprófitas muitas das vezes ou contaminantes e que podem não ser então a gente não pode excluir nada em microbiologia a gente tem sempre que ter um olhar muito crítico daí vem eu acho muito bacana essa live porque vocês trazem isso que é o conhecimento que é a base de todo profissional que está ali fazendo muito bacana vamos continuar a gente trabalha com os micro-organismos vivos então a gente tem que saber o que é patogênico o que não é o que é que deve ser considerado o que não é aí ele é só recapitulando quem emprega a técnica de MAC que é essa lembrar que é considerada positiva a partir de 15 colônias 15 unidades formadoras de colônias do mesmo tipo então se a gente tiver duas bactérias diferentes e somando as duas a gente tiver 15 colônias não é considerada positiva pode passar a eurocultura como o Sulemar também já falou então veja que o SEMEIO a gente já mudou a gente tem o SEMEIO aqui quantitativo hoje muitos laboratórios como o Sulemar até falou pela praticidade e também por direcionar a gente no diagnóstico já tem adotado os meios cromogênicos para ajudar a gente no diagnóstico como tem sido uma mão na roda o uso do meio cromogênico pode passar Marcos aí só para mostrar o seguinte então aqui foi um caso que eu tive e na imagem B dá para ver o quanto criatura semeou a loa cultura então não dá para a gente fazer nada como é que a gente vai conseguir aí uma colônia isolada se a gente reparar até a gente tem mais de uma bactéria porque tem colônia rosa tem colônia azul então não dá para trabalhar com isso então a gente vai precisar pegar essa amostra ver se a amostra é viável para realizar o novo SEMEIO e consequentemente a gente vai ter um atraso no nosso laudo pode passar copracultura então copracultura como o Sulemar falou também tem laboratórios que fazem dois SEMEIO o SEMEIO direto semeando o material diretamente no HSS ou no HMACONK e quando se trabalha com a amostra de próprias fezes tem quem também faça o SEMEIO indireto para enriquecer a probabilidade e aumentar a probabilidade de a gente conseguir recuperar Salmonella e Shigella que são os dois patógenos junto com a A.S. E. 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 também a gente precisa ter um cuidado tem que prestar atenção porque nem toda bactéria na copracultura que produz H2S é salmonella tem que prestar atenção na repórter da colônia porque o citrobacter tem essa pegada o proteus também então tem que se ligar bastante nisso na característica da colônia ou dou aqui nem tanto porque vai ferir de todo jeito porque o material biológico é feio pode passar Marcos Outra coisa importante também na depois do isolamento é a identificação do micro-organismo né então a morfologia macroscópica e microscópica é muito importante a microscópica é o grã né agora a macroscópica é a questão da colônia que a gente está vendo ali a colônia então é importante esse conhecimento né das colônias da característica das bactérias pra gente começar a conseguir afunilando o resultado né porque isso aí facilita porque aí a gente tendo uma bacteroscopia que a gente já sabe que é por exemplo um grã negativo a gente olha em placa vê a característica da colônia e aí a gente vai fazer as provas bioquímicas a gente já tem uma noção o que vai crescer no outro dia se o médico ligar ou se a gente for dar um resultado parcial a gente já tem essa informação importante pra dar essa parcial pra dar pro médico então principalmente quando a gente trabalha com hospitais essas informações assim que às vezes a gente acha que não é importante pro médico ali é super importante esses dias eu recebi uma informação do médico que a gente tinha liberado a bacteroscopia o paciente estava com suspeita de endocardite estava grave e a gente passou a bacteroscopia no outro dia o paciente estava sentado então olha eu fiquei super feliz com essa com esse resultado que o paciente teve então são detalhes que às vezes a gente acha que não é importante e é então a parte morfológica e macroscópica e macroscópica é importante o microbiologista estar atento com isso outras características também as bioquímicas quando a parte de automação tirou muito essas informações dos microbiologistas porque eu falo que a gente ficou preguiçoso porque quando é provas manuais a gente consegue ver ali a mudança de corpo positivo né um citrato positivo uma ureia positiva um indol agora com a automação a gente não consegue ver então essas provas bioquímicas é importante para a gente saber algumas principalmente igual oxidase indol para a gente diferenciar o micro-organismo do outro principalmente algumas ali de bancada que a gente está a gente usa o cps ou usa algum meio que a gente consiga fazer por exemplo o indol consegue fazer um oxidase para diferenciar um não fermentador de uma enterobactéria né então essas provinhas são importantes as sorológicas também para ajudar a identificar os antígenos né então outra prova igual eu falei da sorologia nem tudo que cresce é patógeno então fazendo a sorologia a gente vai conseguir identificar se é uma clássica A se é uma B se é uma O157 então as provas sorológicas é super importante né de patogenicidade né para a gente saber também se aquela bactéria ela vai conseguir adentrar no organismo se vai conseguir filtrar uma célula se vai conseguir multiplicar e causar infecção né então essas informações para a gente conseguir fazer a identificação do micro-organismo é importante né outra outra questão questões também são os métodos manuais os métodos manuais de automação genéticos e de espectrometria de massa que é o mal de TOF então não não é essas automações esses esses exames genéticos que vai tirar a nossa qualificação o nosso conhecimento né a gente tendo todos esses 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 apoios que é uma automação que é uma auditória a gente tem que ter o conhecimento da base a base sempre vai ser primordial né então para qualquer profissional que queira iniciar a gente fala tem que ser Nutella primeiro para depois ser Nutella não tem que ser raiz para depois ser Nutella tem que ser raiz para depois ser Nutella né então é importante essas esses detalhes né que que faz com que o microbiologista sempre esteja né na frente de todos os os resultados né pode passar Marcos por favor e aí só para relembrar e também falando que isso lembra complementar o que o Sulemar falou essa questão né mesmo que a gente tenha o equipamento top de linha hoje que a gente tem que é o Maud ou a biologia molecular que também tem ajudado bastante né nos laboratórios a gente tem que lembrar o seguinte que a gente tem que confiar no que a gente sabe porque muitas vezes a gente tem uma bactéria lá coloca no equipamento o equipamento de uma bactéria totalmente diferente do que você espera que dê então aí volta para o que a gente falou no começo a gente tem que se questionar nossa cultura está pura será que tem alguma mistura e o equipamento está pegando essa outra bactéria então o microbiologista também tem que ser crítico com os resultados que o equipamento libera a gente não pode também aceitar tudo calado a gente tem que questionar também o que o nosso equipamento libera então a gente tem que lembrar que independente da gente estar utilizando métodos manuais semi-automatizados automatizados biologia molecular a gente tem que fazer o controle de qualidade então semanalmente a gente tem que passar cepas atcc6 para avaliar a identificação se está batendo corretamente o perfil de sensibilidade para que a gente tenha segurança no que a gente está liberando para que a gente possa questionar caso um médico venha questionar o resultado nosso a gente comprovar tudo que a gente libera a gente tem confiança porque a gente não faz liberação pelo acaso a gente faz liberação do que a gente vê como o Sulemar falou na bacterologia na baciloscopia no GRAM na característica da colônia na identificação no perfil de sensibilidade quando a gente libera uma bactéria multiresistente uma bactéria resistente a polimexina ninguém libera uma bactéria resistente a polimexina sem retestar tudo que a gente faz é comprovado a gente vai repete para ter a certeza do que a gente está liberando então lembrar tudo começa com a característica da colônia então aqui a gente tem alguns testes mais redirecionados para os estáfilos a catalase para ajudar a gente a diferenciar os gêneros estáfilo estrépito deniase manitol coagulase pode passar aqui a gente já tem alguns testes manuais para o gênero dos estrépitos sensibilidade a bacitracina optoquina testes de campo aí de novo o olhar crítico do profissional também avaliando qual foi a amostra é uma amostra de orofaringe de um estrépito beta-hemolítico a minha hipótese é que seja um piógenes então eu vou fazer bacitracina mas é uma secreção vaginal é uma amostra de LCR de uma criança então minha hipótese já vai mudar para um estrépito H lácteo então também a gente tem que ter esse senso crítico de acordo com a amostra qual é o provável patógeno que eu vou investigar pode passar aqui para as grãs negativas a nossa bateria de testes bioquímicos fermentação de carboidratos motilidade endolse trato várias e aí como o Solemar falou a gente também não pode fazer uma coisa mecânica a gente não pode fazer por fazer sem saber o que a gente está fazendo a gente tem que entender o que está acontecendo aqui nesse TSI por que está todo amarelo por que que quebrou esse meio de cultura por que que esse endol está rosa então a gente tem que entender os processos entender as etapas lá na universidade a gente tem uma professora de exame bacteriológico professora Olalha para a gente que trabalha com micro a gente tem lá nossa bíblia que é o cônima então lá atrás do cônima a gente tem explicando cada teste bioquímico então era isso que o professor Olalha ela cobrava muito da gente não fazer por fazer mas que a gente tivesse entendimento do que que a gente estava fazendo para que na hora que alguém perguntar para a gente explicar para questionar esse resultado a gente saber o que a gente está fazendo e também até para aqui o que eu estou vendo aqui corresponda a minha hipótese na cultura pode passar aqui os métodos semi-automatizados da mesma forma se você utiliza no seu laboratório lembrar de passar os controles garantir que o resultado está confiável que o seu lote ele é válido pode passar e o que a gente vai ter mais na rotina hoje são os métodos automatizados então a gente vai ter o Vitek aqui a gente vai ter eu esqueci não, muito triste não, foi não o Alco-A aqui onde a gente faz identificação aqui o equipamento aqui o cartão dele onde a gente faz identificação e teste de sensibilidade para grã positivo e grã negativo mas não não faz nada para fungo o Vitek para mim é o meu queridinho onde a gente faz grã positivo grã negativo fungo para fungo a gente também consegue fazer teste de sensibilidade pode passar Marcos o Vitek o Vitek não o Fênix que bem próximo de sensibilidade de especificidade do Vitek a diferença é que ele não faz teste de sensibilidade para fungo mas identifica leveduras e hoje o sonho de todo microbiologista é o Malditoff o que inviabiliza esse sonho o valor custo que ainda é muito alto mas que é uma mão na roda tanto na questão da identificação como também pelo fato da gente poder utilizá-lo como ferramenta para avaliar também alguns mecanismos de resistência pode passar os testes de sensibilidade aos antibióticos é outra parte importante que a gente tem que seguir protocolos como agora a gente está seguindo já tem mais de três anos que o BR-Cast está na rotina dos laboratórios o CLSI ainda tem algumas particularidades ali que era o amor a gente já pegou muito no CLSI mas aí o BR-Cast veio e a gente está conseguindo adequar então esses testes manuais automatizados tem que ser seguidos pelo protocolo uma coisa importante são os testes fenotípicos que hoje em dia é se ele terá um resultado com a identificação e o antibiograma com alguma resistência principalmente para os carbapenêmicos você tem que falar qual que é o mecanismo de resistência principalmente se for os carbapenêmicos porque se você não liberar um resultado do teste fenotípico o resultado vai estar incompleto então é importante você o microbiologista estar atento a isso porque antes a gente conseguia liberar pegar um laudo liberar todas as enterobactérias com aquele mesmo antibiograma agora não agora cada um tem a sua particularidade então como eu falei lá no início é a área que mais induz o profissional a estudar o estudo é constante não adianta você falar nossa isso aí eu aprendi agora vou aprender só ano que vem não é diário é diário mesmo então o profissional tem que estar atento porque senão vai começar a liberar coisa errada então tem que saber fazer esses testes fenotípicos e liberar e tem que saber interpretar porque às vezes faz e nunca consegue interpretar então nós temos aí os testes imunocromatográficos nós temos o SM-SIM nós temos vários testes que nos ajudam a isso então não não vou fazer porque eu não não sei tem que estudar e tem que liberar então isso aí é a importância do papel do microbiologista né pode passar Marcos por favor então aqui também a gente teve uma desconfiguração mas só reforçando como o Sulemar falou até um tempo atrás a gente poderia liberar tranquilamente um laudo só com antibiograma só que hoje é muito fundamental até em virtude das novas drogas que chegaram para serem utilizadas a gente conhecer o mecanismo de resistência por trás daquela resistência que a bactéria carrega porque a gente tem novas drogas as cefalosporinas com inibidores de beta-lactamase que dependendo do mecanismo a gente pode também utilizá-las então se uma bactéria quer seja uma pseudomonas quer seja uma enterobactéria possui a enzima KPC o AOC48 aqui no teste imunocromatográfico a gente vai poder utilizar essas drogas já se é uma metal beta-lactamase infelizmente a gente vai diminuir ainda mais as opções terapêuticas aí só lembrando hoje é outro xodó do microbiologista Nutella os testes imunocromatográficos certo? mas se a gente parar para pensar em pseudomonas aeruginosa que está sempre ali como um dos primeiros no ranking um dos mecanismos principais delas são as metalobetalactamases e esse teste pega três a VIN a imipenemase e a nova DEL só que uma das cepas uma das enzimas mais prevalentes aqui no Brasil é a SPM1 e esse teste ele não vai pegar então por isso sempre é importante você ter também uma outra metodologia que possa ajudá-lo porque a gente não vai dizer que é SPM mas como o Sulemar falou fazendo o SIN e MCM a gente pode liberar que é uma meta aula e aí o método já vai saber que aquela opção terapêutica é ou não adequada então a gente tem que ter sempre na microbiologia um plano B certo? então lembrar aí só reforçando também essa semana saiu até uma publicação que a Ana Gales é colaboradora de uma nova metal beta-alactamase no gênero psiodomonas só que dessa vez a amostra é oriunda para o rio mas a gente sabe que hoje também essas águas são grandes vetores de contaminação para paciente a questão do One Health a interligação entre o meio ambiente e a questão da saúde humana então até agora só foi relatada nessa amostra do rio mas quem garante que uma dessas cepas que a gente não consegue detectar nela nada não tem uma metal dessa então isso a gente tem que estar sempre alerta é como o Sulemar falou a microbiologia não é algo parado ela está sempre em constante evolução então a gente tem que estar sempre lendo vendo o que está surgindo o que é que tem relatado para que quando a gente se depare com isso no laboratório a gente esteja pronto para identificar pode passar Sulemar quer complementar alguma coisa aí? não é só uma coisinha que eu falo que a gente que o microbiologista deixou de ser aquele aquela pessoa que só fica semeando fica só atrás do da bancada ali na frente da bancada agora o microbiologista tem que ir para frente tem que mostrar né todas essas esses testes todas essas essas interpretações né então é um papel fundamental ali para o profissional que está sempre atualizado né porque igual eu falei a gente conhece a Ecole conhece a Pseudo conhece todo mundo mas só que o perfil delas estão mudando eu lembro quando eu 16 anos atrás eu eu pegava um papelzinho e liberava o protocolo era Ecole Ecole Proteus era tudo aquele mesmo antibiótico agora não já tem né todo um protocolo para cada bactéria né então a mudança também que teve agora no Shape 23 que eu participei que foi falar da questão do das Ampses que tinha o grupo CESP agora ficou SEC né então já mudou já diminuiu agora é só Citrobacter Enterobacter que é a Glebisiella Enterobacter Eros e a e tem mais uma são três eu não lembro não Serracia saiu Morganella saiu do do quadro de Ampsey entendeu agora é só a Sasec então é Citrobacter Enterobacter e aí eu depois eu ponho para vocês eu realmente eu esqueci quem que é a a outra mas são essas três então é a gente lembrava do grupo CESP né era todo todo né Serracha 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 era Morganella todo mundo agora não eles já não fazem mais parte né ele já pode estar liberando sem aquela 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 preocupação que é do grupo que tem que produz os OPC agora a preocupação é só com esses três esses três esses três micro-organismos pode passar não passar e uma outra realidade que a gente tem visto bastante ultimamente é esse padrão né as interbactérias principalmente coproduzindo mecanismo de resistência então aqui por exemplo uma Clebisiela coproduzindo KPC e NDM então isso também é uma triste realidade que a gente está se deparando e complementando também o que o Sulemar falou em relação a esse perfil de resistência que mudou tanto é que inicialmente por exemplo as amostras ambulatoriais a gente tinha ecolis bem susceptíveis e hoje as cepas ISBL também em ambulatório tem se disseminado bastante fora também outras cepas não fermentadores multiresistentes que a gente também tem encontrado em alguns casos de pacientes ambulatoriais pode passar eu descobri quem que é o grupo SEC agora é a Citrobacter Frondi Glebisiela Herogenes e Interobacter Cloacen são os três o resto o resto já saiu de linha tá agora tá boas e aqui como eu falei anteriormente que desformatou tudinho a gente tem o nosso grande vilão da micro que é o acilitobacter pra qual a gente não faz nenhum teste fenotípico nem monocromatográfico pra detecção de mecanismo de existência porque o mecanismo de existência principal pra esse grupo de bactérias são as oxacilinases não a oxa 48 outras oxas a gente tem a oxa 23 como principal enzima nessa bactéria mas dependendo da região a gente pode ter uma variedade a gente vai testar basicamente polimixina tigerciclina aí começa a questão de muitos pessoal da CCIH muitos infeccios querendo que a gente teste a ampicilina subactam a gente tem uma boa resposta do paciente pra ampicilina subactam mas a gente tem que lembrar que a gente faz tudo não conforme que os médicos querem a gente tem um embasamento que a gente não pode desviar então por exemplo a tigerciclina a gente testa pro vacinete embora não haja ponto de corte a gente consegue testar pela tabela do PKPD pra ampicilina subactam ainda a gente não tem esse padrão mais pra frente provavelmente a gente vai poder ter pelo menos essa tabela do PKPD pra gente usar pra essa droga pra esse micro-organismo pode passar Marcos outra coisa importante é o microbiologista buscar informações porque às vezes uma informação que não é relevante pra recepção ou pra coleta mas lá no laudo vai ser importante uma doença de base medicação o tempo que apareceu os sintomas isso aí tudo é importante pra o diagnóstico correto conferir pedido médico sempre porque depois dá os cinco dias quatro dias que você libera o resultado volta o paciente pra falar não foi isso que o médico pediu então é importante a conferência do pedido médico com o que foi cadastrado passa por favor outra coisa importante é a questão da biossegurança dentro do laboratório a gente fala de todo o processo de todo de tudo que a gente trabalha mas a biossegurança é o primordial ali pra gente iniciar todo esse processo né então a biossegurança vai em volta né de tudo que é pra proteção pra 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 conseguir proteger os os insumos os pacientes as pessoas que ali circulam pelo laboratório né então o meio ambiente os os materiais biológicos então todo esse processo é importante o o profissional tá atento com isso então os princípios e elementos da biossegurança começa pela avaliação de risco o profissional microbiologista ou quem tiver trabalhando ali tem que saber o risco que tá trabalhando com aquela amostra biológica então a pessoa tem que ter consciência né com que material que tá trabalhando como ela tem que se proteger né então é importante essa parte de avaliação de risco pra a pessoa não se contaminar não ficar achar que que pode cheirar é urina pode cheirar líquor pegar o líquor que tá límpido com a mão sem luva né então isso aí é biossegurança né é uma questão de de é consciência né então outra coisa importante é a universalidade que eu acho que todo mundo todo mundo tem que respeitar e e cumprir as normas de biossegurança e aí nós temos as barreiras que são divididas em dois grupos que são barreiras de imunização que são as vacinas e aí é importante todo todo profissional tá em dia com as suas vacinas né e também a questão da barreira primária e a barreira secundária barreira primária são os EPIs né que os os profissionais tem que se aparamentar tem que se vestir e cumprir as normas ali que são estabelecidas pela empresa e as barreiras secundárias que uma delas é a capela né então é importante a gente ter essa essa noção de de proteção né e saber o que que tá dentro da 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 biossegurança e a eliminação outro princípio né importante que é a eliminação dos resíduos pra gente saber aonde que a gente vai desprezar aquele material se a gente pode jogar na pia se a gente tem que jogar no lixo comum então isso aí é uma importância é muito é interessante nessa questão que é um eu falo que é uma educação que a pessoa tem né uma educação que a pessoa tem nessa questão porque tem hora que a gente vê profissionais jogando luva em saco em lixo comum então acho que se tivesse um pouquinho de consciência e cumprisse mesmo a questão da da biossegurança voltaria lá naquele lixo que é lixo é contaminante e jogaria a luva lá né então um descarte de agulha alguma coisa assim descartar no lixo certo né então isso aí são são coisas importantes que o o profissional tem que estar atento com isso pode passar por favor outra coisa importante também né na parte do microbiologista são o treinamento da equipe então o profissional tem sempre que estar treinando a equipe sempre tem que estar é é trabalhando com ele sobre educação continuada porque isso aí eu acho que não adianta dar um curso hoje daqui dois anos ou só quando for ter uma acreditação ou quando for uma fiscalização que aí vai lá faz um curso correndo só pra ter assinatura dos dos profissionais não tem que ser contínuo tem que ser contínuo né porque o que você ensina hoje amanhã já tá defasado então você tem que sempre estar com essa principalmente na área da micro tem que estar sempre constante o treinamento quer acrescentar já aí o tu não eu acho que é justamente isso não é como tu falou no lado anterior de biossegurança tem muita coisa que a gente sabe que é o correto e muitas vezes não se pratica uma caixa de perfuro cortante como você falou tem lá a marca até onde deve ser cheia e quase ninguém respeita isso saculeja pra caber o máximo possível só que não pense em que tá na ponta a pessoa que vai recolher aquilo o risco que a sobrecarga do peso pode trazer pra aquela pessoa a gente falou muito coloração de grã coloração de zio o descarte daquele corante eu posso descartar simplesmente na pia né que vai pro esgoto que não traz um risco também então tudo isso também tem que ser pensado então como a gente já tem falado o laboratório de microbiologia não é um setor caro não é um setor barato mas é preciso que seja feito tudo de forma correta a gente tem que ter responsabilidade por todas as nossas ações então o que a gente pode gastar aqui vai economizar lá na frente pode passar e todo esse processo aí de educação de treinamento isso aí influencia lá no resultado do paciente tudo isso aí que a gente está falando influencia no resultado do paciente então é importantíssimo é o treinamento em equipe né da clínica é educação quando eu já passei esse daqui é você aqui só para reforçar não pode voltar só para a gente reforçar o seguinte né como eu falei anteriormente uma coleta de uma cultura a gente está tendo um alto índice de contaminação chama toda a equipe lembrar que não dá para fazer todo mundo de uma vez até porque muitas vezes a equipe é plantão então a gente tem que fazer mais de uma visita treinar esse pessoal da mesma forma quando a gente teve a mudança CLSI para BRCast a importância da gente também trazer mudanças para a equipe médica para mostrar o que é que ia ser mudado e mesmo assim a gente sabe que a gente continuou recebendo ainda um monte de dúvida um monte de pergunta um monte de reclamação mesmo a gente ter treinado essa equipe como a gente falou a importância também da gente estar sempre se atualizando e também a gente pegar os dados que a gente produz e a gente além de ir para um congresso aprender coisas novas também a gente divulgar o que a gente está produzindo então isso também é extremamente importante para valorizar o trabalho que a gente tem diariamente certo? pode passar o controle de qualidade dentro do laboratório de microbiologia foi o que o Jailton falou para você ter o embasamento no que você vai liberar e se o médico questionar ou alguém questionar você mostrar os documentos não aqui eu sigo o controle de qualidade então o meu resultado é esse então você ter confiança no que você está liberando e outra coisa importante é fornecer os dados de hospitalares se não for a microbiologia o hospital o CCH não tem esses dados então essa parte de fornecer dados de infecções hospitalares isso aí é o microbiologista que faz então ponto para nós ponto para nós pode passar então só fazendo uma pegada em relação ao que a gente falou agora em competição de dados epidemiológicos eu trouxe alguns estudos do meu próprio grupo de pesquisa lá em Pernambuco estou vendo aí que tem uma colega que é a primeira autora desse trabalho que está aí participando da live então por exemplo como a gente viu o papel do microbiologista é justamente a gente conseguir avaliar durante um surto de alguma infecção qual é o foco para que a gente consiga conter aquele surto isolar quem é a fonte e prevenir a disseminação da infecção então esse estudo aqui foi bem interessante foi o primeiro estudo que eu pude colaborar onde a gente pegou todos esses pacientes lá no estado das clínicas de Pernambuco que tinham infecção por estafilocopisórios e aí volta o que a gente falou no começo microbiota muita gente tem o hábito de estar passando a mão do nariz muito profissional de saúde aí está de luva fazendo o procedimento do paciente passa a mão no nariz e vai fazer o procedimento então a gente viu com esse nosso estudo que estava havendo uma disseminação uma contaminação cruzada profissional de saúde paciente paciente profissional de saúde o que traz um risco muito grande teve até um outro caso dentro desses profissional de saúde que era um profissional de saúde que estava colonizado com o estafilo epidermíde resistente a vantos ou seja então imagina se esse abençoado transmite essa bactéria para um paciente desse então vê o problema que a CCIH ia ter para conter essa disseminação certo então de novo existe um custo para que a gente consiga fazer esse tipo de análise mas quando a gente consegue fazer essa análise epidemiológica a gente também consegue reduzir custos para o hospital então de novo mais um ponto para o microbiologista pode passar Marcos aqui a gente tem falado muito sobre a enzima KPC a disseminação dela aí de novo a gente tem deixado muitos dados retidos no laboratório a gente não termina disseminando isso essa informação então como eu falei anteriormente muito para que o médico utilize uma terapia empírica ele vai utilizar dados epidemiológicos que a microbiologia como o Sudamar falou produz então quando a gente tem muitas vezes isso muito retido termina que isso não ajuda muito na escolha então esse trabalho aqui que eu fiz uma revisão foi mostrando sobre a incidência de pseudomonas produtora da enzima KPC no Brasil então vê na literatura só tem 5 estados que tem relatos só que a gente sabe que na prática isso não condiz com a realidade se a gente avaliar Pernambuco Minas Gerais Rio São Paulo e Paraná são os 5 estados que tem descrito na literatura casos de KPC em pseudomonas e eu tenho certeza que se o Lemar pega KPC em Goiás então todo o que a gente tem então por que que a gente não tem dados sobre isso então a obtenção desses dados se a gente pega um infecto que realmente é um infecto que estuda que vai atrás ele vai ter dados em embasamento para iniciar uma terapia empírica assertiva ele sabe se no meu estado tem muita pseudo KPC positiva eu já sei que eu não posso utilizar empiricamente um carbapenêmico já vou ter que ver qual seria uma outra opção mais adequada para mim então de novo esses dados que a gente gera a gente tem que gerar resultado a gente tem que gerar um produto a gente tem esses dados todos só falta a gente colocar isso para fora pode passar e esse último estudo aqui que eu trouxe para vocês é também um estudo bem interessante onde a gente analisou a Sinetobacter e Pseudomonas originosa em dois hospitais públicos de Pernambuco e ali a gente vê uma alta disseminação de cepas resistentes a gente viu também que estava tendo uma contaminação cruzada então a gente pode pensar quem é que está fazendo essa contaminação cruzada a gente sabe que infelizmente os profissionais de saúde para que consigam obter um salário justo precisam trabalhar em mais de um emprego então provavelmente a gente tem um profissional de saúde aqui como o vetor dessa contaminação cruzada entre os hospitais então esse é um outro risco que precisa ser avaliado aí volta para o que o Sulemar falou as medidas de biossegurança você quando sai de um local para outro lava a mão o jaleco que você utiliza em um ambiente é o mesmo que você utiliza no outro recentemente a gente bate tanto na tecla sobre o uso indevido de jaleco em locais inadequados só que os profissionais de saúde agora abandonaram o jaleco e estão utilizando aqueles pijamas cirúrgicos cheios de bichinhos cheios de não sei o que e deixaram o jaleco de lado então é uma outra fonte de contaminação com aquele mesmo pijaminha que está lá atendendo pacientes na UTI vai para o refeitório então a gente vai ter uma disseminação de micro-organismo multiresistente então isso também tem que ser avaliado pela CCIH porque isso é uma fonte de contaminação pode passar inclusive só um minuto colocar para vocês comentarem também que é levar para casa e como chega em casa e mistura na roupa porque acontece de pessoas que trabalham no hospital é porque a gente é da microbiologia a gente fica muito assim e aí com cuidados em relação a essas coisas mas existem outros profissionais de outras áreas que não tem esse olhar tão crítico embora saiba mas às vezes não se atenta e leva e lava junto com a roupa enfim não lavem ou melhor lavem mas separado é o que eu quis dizer das roupas habituais o certo seria lavar o certo seria lavar na empresa ter um local de lavagem na empresa para a gente não ter que levar para casa mas infelizmente não tem essa parte exatamente e a gente também tem que lembrar o nosso celular mas é importante que ele colocou é também mas o que ele colocou é importante porque se a gente daqui a pouco por um tempo que agora esses pijamas estão sendo muito habituais a gente está vendo isso direto agora todo mundo fazendo é de perceber isso mesmo porque acaba sendo foi trocada pela roupa que teoricamente teria um jaleco por cima e aquele jaleco teria o cuidado se torna roupa a pessoa não se atenta muitas das vezes o microbiologista sim mas eu digo outras enfermagem enfim nutrição as vezes não se atenta e vai para casa com aquela roupa e junta com as outras roupas lava junto enfim é um cuidado que a gente precisa se atentar para que não aconteça uma disseminação a gente precisa proliferar essa informação muito bem colocada eu nem vou lembrar eu nem vou lembrar o estetoscópio no feijão eu nem vou nem vou lembrar isso eu já falei tantas vezes aqui eu nem vou lembrar isso essa eu não sei essa eu não sei virou feijoada estetoscópio no feijão virou feijoada é pois é vou nem falar aqui porque acontece nossa senhora então e com tudo isso que a gente falou ainda tem um programa né que é o stewardship que a gente eu escutei ele essa palavra pela primeira vez há uns seis anos atrás e eu não dei muita importância ali que foi no primeiro né num congresso que eu tinha ido falou assim superficial hoje não a gente sabe da importância desse protocolo né então é um programa aonde envolve vários profissionais mas com o mesmo intuito então um deles é o microbiologista que tem né que tá nesse grupo e que o intuito é o que? diminuição de antibióticos inadequados então é importantíssima essa parte de stewardship pra que tem hospitais que já adequam a esse programa né e já tem a equipe já tem todo esse protocolo e tem as outras né as outras áreas de saúde também que se começar a adequar a gente vai conseguir diminuir essa parte de residência bacteriana e prescrição inadequada né então é importante a gente dar mais ênfase nesse programa porque eu acho que é um pontapé pra gente conseguir diminuir essa parte de residência bacteriana é o que a gente tá precisando né que cada dia mais a gente vai vendo os laudos mais assustadores né cada dia então a gente tem que educar né os profissionais e falando acho que é um trabalho de formiguinha que a gente tem que ir fazendo e dar continuidade não desistir né porque o stewardship é considerado né a identificação dos micro-organismos é considerado o pilar do stewardship além da parte de resistência bacteriana né falar alguma coisa já eu ia lembrar né que como o Suleman falou além da gente ter nesse programa a importância da identificação rápida e precisa do micro-organismo teste de sensibilidade mecanismo de resistência com esse pilar a gente vai conseguir tratar corretamente o paciente vai diminuir custo que é isso que por trás desse programa existe redução de custos para o hospital devido ao uso racional de antimicrobianos uso assertivo então essa é a grande sacada o objetivo inicial é prevenir resistência mas por trás também tem essa outra parte e a gente tem como grande protagonista desse programa o microbiologista porque nada disso aconteceria se não tivesse o microbiologista por trás fazendo toda essa etapa liberando um gram para que o médico possa fazer a terapia empírica adequada fazendo um grano quer que seja de uma da cultura quer que seja da amostra direta como o Sulemar falou uma amostra direta é um LCR será que não é um fungo fazer uma lâmina para avaliar se não é fungo porque essa é uma outra problemática que muitas vezes a gente só direciona o diagnóstico médico para a bactéria e quando vê é um fungo e ele está tratando com antibiótico de amplo espectro para vanco e meropenem geralmente e com isso a gente está diminuindo reduzindo o microbiota deixando espaço para o fungo se disseminar tranquilamente e a gente tem visto hoje que as fungemias a cândida está aí se disseminando de forma alastrante justamente por isso uso irracional de antimicrobianos que a gente está abrindo a porta para que esses fungos oportunistas possam se disseminar mais alguma coisa ou não? não é isso mesmo complementou e é isso então a gente passou um pouquinho né a função o nosso papel e espero que vocês tenham gostado né que foi feito com muito carinho né com muito a gente ficou muito feliz feliz com esse convite então eu acho que como o Jailton também a gente passou a nossa rotina o nosso dia a dia né e foi muito bom esse bate-papo foi foi muito engrandecedor primeiro a gente sair da zona de conforto da gente de falar só aquilo que a gente está habituado para a gente falar um pouquinho sobre a gente sobre a nossa experiência da importância do profissional para que o pessoal possa valorizar ainda mais o microbiologista e além disso poder trabalhar a quatro mãos com o Sulemar então a gente passou vários dias Sulemar e aí vai falar sobre o que aí faz rascunho manda foto para um manda foto para outro manda slide então foi bem interessante mas essa preparação é ótima né essa preparação expectativa né tudo é tudo é contado né foi muito bom eu só tenho a agradecer eu estou olhando aqui não tem perguntas o pessoal tem fã-clube Marcos tem fã-clube tem fã-clube tem família tem um monte de coisa aqui todo mundo aqui tem os interessados estão os interessados que eu agradeço vocês estarem aqui tem elogios mas não tem nenhuma pergunta normalmente quando acaba assim eu coloco a pergunta mas eu só tenho a agradecer a vocês a dedicação do tempo que vocês tiveram nesse preparo todo até aqui e trazer com tanta clareza eu acho que o que é fundamental que é o papel do microbiologista que era proposta da palestra e foi falado né de forma clara quem hoje tiver com vontade de fazer microbiologia trabalhar num laboratório clínico assistindo essa palestra consegue visualizar desde o início até o final que a gente passa no dia a dia os desafios né as questões que a gente tem com outros profissionais enfim vocês deram toda uma dinâmica mesmo do laboratório eu peço muito obrigada pela sua participação Sulemar e professor falei Sulemar já está de casa Sulemar e o Marcos Benício sinto-se como a casa de vocês o Micromeio tem esse objetivo né Marcos a gente tem esse objetivo de trazer conhecimento de trazer o dia a dia a prática ou conhecimento que como você disse lá no início né tem protocolo para tudo que se faz no laboratório então assim eu vou ficar aqui falando elogiando e a gente faz uma dinâmica né a gente o Marcos vai falar vai dar alguns recados de certificado e tudo mais e depois eu deixo algumas considerações com vocês dois para finalizarem a live mas muitíssimo obrigada muito obrigada mesmo parabéns pelo trabalho parabéns para nós microbiologistas fala Marcos é primeiramente agradecer aos dois que estavam aqui ao tempo né acho interessante a gente usar o final dessa palestra para lembrar todo mundo quem está aqui são 15 para as 10 da noite de uma segunda-feira quem está aqui não está passeio então quem está aqui é o que se interessa e que é justamente evoluir na área da microbiologia o canal do micromeio ele foi criado pela Janaína para divulgar a ciência inicialmente para divulgar a microbiologia né a gente já foi para todos os vertentes do laboratório aqui já falamos de tudo e acho que tem muito mais pela frente agradeço aos dois palestrantes aqui para quem está vendo a gente o micromeio não paga para o labore ou seja todos os profissionais que estão aqui eles dedicaram o tempo deles aqui e fora daqui para apresentar um material um conteúdo que poderia ser apresentado num congresso facilmente num congresso da SBPC de microbiologia SBAC ou um congresso internacional então a gente primeiramente agradece a todos os speakers que estão com a gente aqui que deram e dedicaram de graça a vontade de estar aqui falando com a gente né Janaína acho que isso obrigada generosidade de todos a segunda coisa foi que o doutor Jair falou que eu acho que tem que ser repetido a microbiologia ela não é cara a microbiologia é o único setor que trabalha com bicho vivo então eu já tive eu já tive brigas homéricas literalmente dentro do laboratório e com meus colegas parceiros de empresa na época de você não pode nunca comparar um hemograma com um antibiograma né sendo muito simples não existe comparação entre um hemograma e um antibiograma e outras coisas então não dá pra comparar a microbiologia é cara você sabe o que faz a microbiologia então essas duas pessoas que estavam aqui falando com a gente passaram duas horas do tempo delas falando aqui o que faz o microbiologista de A a Z e ainda tem a má fama em alguns casos de que o microbiologista fez errado quando a fama não é do microbiologista então eu faço questão de enaltecer vocês aqui mais uma vez a todos os microbiologistas já fui microbiologista não sou mais hoje eu estou mais marqueteiro do que microbiologista mas o sangue corre ainda aqui o sangue de micro corre em algum lugar aqui dentro ainda então agradeço a vocês todos quem está assistindo com a gente aqui manda no direct lá do Instagram nome e e-mail a gente vai mandar até o final da semana a gente manda pra vocês o certificado desta palestra e todo mundo que vier ouvindo a palestra até sexta-feira teremos outros speakers aqui até sexta-feira a gente vai fazer a mesma dinâmica botar o nome e o e-mail lá no direct do Instagram pra gente mandar pra vocês o certificado ok? gente, muito obrigado e vocês dois fechem agora do Jair doutor, doutora Sulemar fecha a live de hoje então mais uma vez agradecer pelo convite do micro-meio convite de Sulemar pra fazer essa palestra essa live com ela e de novo reforçar um termo que até hoje não sai da minha cabeça onde eu trabalhei onde chamavam a microbiologia de a ilha porque a ilha como o Marcos falou ninguém quer ir ajudar na ilha é o setor que mais tem trabalho é o setor que por mais automatizado que seja mais preciso de braço pra semear pra fazer leitura pra fazer serologia pra fazer painel pra ir pro equipamento é isso aí ninguém quer ir ajudar então é a ilha e a ilha mesmo assim nem sempre é valorizada remunerada de forma que deveria então a micro por mais que tenha um valor elevado ela se investida corretamente ela pode trazer muita economia pra o hospital como a gente abordou se eu consigo diagnosticar corretamente se eu consigo diagnosticar precocemente a redução de custos de modo geral pra o hospital é muito grande então não tratem suas microbiologias como as ilhas vejam a necessidade do seu setor veja se a mão de obra que você tem é suficiente pra dar de conta do setor como a Janaína falou a questão das amostras respiratórias que a gente comentou tá sendo processado de forma correta será que o fluxo do jeito que tá dá pro pessoal do plantão dar um suporte na micro à noite ou não é suficiente será que realmente eu preciso colocar mais alguém então se eu não faço pela ilha pela microbiologia isso também vai trazer um impacto muito grande então era isso que eu tinha pra dizer agradecer mais uma vez e quem quiser estudar microbiologia se preparem porque o caminho é longo a gente estuda muito mas como o Marcos falou é prazeroso porque todo dia a gente tem algo novo a aprender é isso aí eu vou só interromper eu vou deixar se eu falar só tem que falar gente eu vou ter que falar eu digo o seguinte dentro da microbiologia quando eu estou trabalhando não fale perto de mim que não tem nada pra fazer acabei 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 não tem mais nada pra fazer não, não fale Sulemar pode falar mas é isso mesmo acho que essa 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 fala sua eu eu lembrei da minha rotina né porque a gente fala assim a gente eu chego às sete da manhã e vou embora no meu horário ainda deixo o serviço então eu falo não tem como falar que não tem serviço né e às vezes fica ainda pras meninas mas assim não tem como né então mas eu só tenho agradecer novamente a Janaína a Jana né ó a intimidade eu só tenho agradecer a Janaína ao Marcos e assim eu fico muito feliz sempre né da primeira vez também que eu que eu tive aqui e agora novamente então é um prazer ainda mais falando de microbiologia que é uma coisa que realmente eu amo eu amo né então quando a gente ama a gente faz com amor independente se vai dar duas horas dez horas a gente vai falando aqui né assunto não falta né não falta né mas é isso aí eu quero agradecer e obrigada por todos que estão aí até nesse momento né numa segunda-feira já cheia de de trabalho que já passaram e muito obrigada boa noite muito obrigada é pessoal a tanto a doutora Sobermar quanto a doutor Jailton tem live gravada anteriormente a essa né então quem assistiu essa até o final vai lá procura no nosso canal todas as outras todas as lives estão gravadas no youtube todas as outras isso mas eles já passaram por aqui inclusive com temas também tão importantes quanto né então o fã-clube Marcos que eu tô chamando pra assistir tem fã-clube tem fã-clube gente boa noite foi ótimo muito obrigada boa noite a todos Marcos muito obrigada obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente até agora um abraço um abraço boa noite tchau um abraço